VIVA MELHOR Podemos dispor de 20 minutos para ouvir um amigo É claro que não somos profissionais, não somos psicólogos, não somos psiquiatras Ok, mas como amigo, como irmão, como pai, como companheiro, como marido, como esposa É importante que a gente tenha esse tempinho para ouvir os nossos amigos Os nossos companheiros, o nosso próximo que convive conosco E tem mais alguns números que são bastante, me permita a expressão, didáticos Que nos mostra claramente a pandemia em que nós vivemos atualmente Pelos dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde O suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos Falamos isso aqui na segunda-feira Então é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos E pasmem, é a sétima causa de morte entre crianças de 10 a 14 anos de idade Crianças de 10 a 14 anos de idade estão se suicidando Estão se matando É preciso que façamos alguma coisa O caminho é adotar medidas preventivas e medidas de auxílio Não só a quem está pensando, mas a quem já tentou A quem já tentou e felizmente não conseguiu É uma maneira de nós ajudarmos essas pessoas a não repetir esse ato E a maneira de salvar vidas Porque 90% dos suicídios poderiam ser evitados Se as pessoas tivessem acesso a tratamento para doenças que levam ao suicídio O número é muito alto, querido amigo 90% dos suicídios poderiam ser evitados É um número muito alto Se houvesse um tratamento Se houvesse onde essas pessoas buscaram ajuda E a primeira ajuda que nós devemos contar É com a nossa família É na nossa casa Então é aquela pessoa que convive comigo no dia a dia É a primeira que eu vou Preciso buscá-la para me ajudar nessa dificuldade E se eu estou percebendo Que uma pessoa tem comportamento diferente Está estranha Mudou o comportamento de repente Está mais arredia Não quer falar Está triste A gente vai buscar alguma maneira de ajudá-la Porque tem muitas razões que nos levam Ou que podem levar uma pessoa a uma tentativa de suicídio E uma delas, infelizmente, é a depressão Uma depressão profunda normalmente leva a uma tentativa de suicídio E aí eu vou dizer 15% dos deprimidos mais profundos tentam suicídio E infelizmente, uma boa parte deles é exitoso Infelizmente, o êxito aqui é a morte Para quem está tentando O êxito é a morte Então, vê o que você pode fazer na sua casa Vê o que você pode fazer na sua família No seu trabalho Fale do CVV O número é 188 Você pode ligar a qualquer hora de celular De telefone fixo Qualquer hora do dia, da noite É grátis Então, ali tem alguém para te ouvir Mas, se você é um familiar E vê que um familiar está com essa dificuldade Tente ajudá-lo E entenda Ajudar não é criticar Não é falar que isso é um erro Não é falar que a dor dele não é a dor maior do mundo Para ele é a dor maior do mundo naquele momento E ele precisa de ajuda efetiva Ele precisa de compreensão De carinho De amor De respeito Respeito acima de tudo Nós estamos fechando mais uma vez aqui o nosso tempo Amanhã a gente volta para continuar essa nossa conversa Tchau